Olá pessoal, sou a doutora Cláudia Morra Vilela e nós da Roen Odontologia estamos de novo aqui na TVD e vocês podem entrar em contato conosco através das redes sociais e para tirar suas dúvidas, mandar perguntas e toda quarta-feira a gente vai estar aqui para esclarecer, tá legal? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre prótese, prótese total, que é a famosa dentadura, né? E o que vem para substituir a prótese total? Porque hoje em dia a gente não precisa ficar, os pacientes não precisam ficar limitados apenas ao uso da dentadura Hoje em dia nós temos os implantes, os protocolos que são as próteses fixadas nos implantes Isso dá maior segurança ao paciente, ele fica mais seguro de poder falar, de poder se alimentar E toda essa reabilitação, né? Feita com o protocolo, com a prótese sobre os implantes Ela permite que o paciente consiga mastigar melhor, consiga se alimentar melhor, né? Porque ele não solta Então o paciente consegue ter uma função, né? Uma função melhor, uma função mastigatória melhor Ao mesmo tempo ele readquire uma autoestima perdida com a perda dos dentes Então é muito importante para a saúde emocional do paciente, né? Para a saúde mental do paciente E como seria esse protocolo? Esse protocolo seria uma prótese fixada sobre implantes que são feitos na boca do paciente Nas arcadas dentárias Então esses implantes, eles são assim, pequenos parafusos que ficam presos no osso, né? E em cima desses parafusos é fixada uma prótese Então isso devolve o sorriso do paciente, né? Devolve a segurança e o prazer do paciente sorrir, comer, se alimentar Não é só uma questão estética A questão estética é super importante, como eu falei, porque devolve a autoestima Mas é uma questão de saúde Porque a saúde começa pela boca Para o paciente se alimentar e mastigar corretamente Ele tem que ter a sua prótese, a sua possibilidade que isso ocorra E a prótese também tem que ser bem feita Tem que ser em uma altura correta Tem que ser na dimensão correta Para que essa função seja restabelecida Uma pergunta que surge sempre é se qualquer pessoa pode fazer Você tem que fazer os exames corretos Tem que ser feita uma tomografia Onde o profissional vai avaliar como é que está a condição óssea do paciente Porque tem que ter osso suficiente para se fazer o implante O que vai segurar o implante é o osso Então muitas vezes é necessário fazer uma adequação com enxertos, ósseos E o tipo de implante Tem que ser planejado o tipo de implante correto O tamanho do implante, a espessura do implante Para cada caso Por isso que tem que ser avaliado individualmente Em relação a preço Obviamente que tem um preço maior Porque ele tem um preço maior que uma dentadura Que é uma simples dentadura Porque envolve um procedimento cirúrgico É uma coisa que também traz muito maior benefício Do que uma dentadura Então o protocolo vai trazer mais benefício para o paciente Mas a gente tem a possibilidade de fazer parcelamento Dividir isso para o paciente Em várias parcelas Enquanto isso não há problema nenhum Bom, então gente Era esse o recado que eu queria passar para vocês E estaremos aqui toda quarta-feira E eu aguardo vocês na próxima semana Então E tragam suas dúvidas Quando a gente poderá esclarecer aqui Obrigada